A Copa rondou esporte aqui no município de Rolim de Moura, já se iniciou, praticamente já está na fase final. A gente vai conversar com o Willi Zanetti, que é presidente da Autarquia Municipal de Esporte aqui na cidade de Rolim de Moura. Quer falar um pouco mais de como está o andamento dessa Copa aqui e para quando realmente vai ser a final, para saber quem são os campeões. Zanetti, uma Copa que reuniu vários atletas, na verdade, e que enfim, está sendo sucesso aqui no município de Rolim de Moura. Isso, Mário. Nossa Copa, graças a Deus, está sendo um sucesso. A gente está recebendo as equipes de praticamente todo o Estado, inclusive uma equipe de Porto Velho. E está sendo um sucesso. Nós estamos em andamento a Copa, está programado para ter a última rodada já da primeira fase, depois já entra as quartas de finais. Então, nós começamos a Copa com a seletiva, oportunizando a galera de Rolim de Moura e depois abrimos para o Estado. E está sendo um sucesso, graças a Deus. Era para acontecer agora, nesse final de semana, uma nova etapa, mas devido a essa questão da paralisação dos caminhoneiros, parece que ainda não está incerto. Está incerto porque nós temos uma equipe de Ariquemes e uma equipe de Vilena, que vai vir jogar na rodada de amanhã, que está marcada. Ainda não está descartado, a gente depende dessa greve, você vê se o pessoal está passando ou não, mas até as 13h30 a gente já tem uma definição. É importante ter essa rodada porque já fecha a primeira fase e no final de semana que vem se inicia as quartas de finais. Para nós está sendo um privilégio, recebemos aqui a equipe de Solimonde e Porto Velho, onde encantou a galera, uma equipe muito boa. Depois recebemos Ariquemes, recebemos Vilena e o nosso time também do município tem feito uma boa participação na Copa. Então, gratificante. A Merolin resolveu fazer isso aí em parceria com a Ronda Esporte e graças a Deus está sendo um sucesso. É uma oportunidade para movimentar tanto o esporte no município, para quem gosta do esporte aqui, também para quem é de fora. Vários municípios participaram dessa Copa aqui. Com certeza, é uma oportunidade, é uma Copa grande, envolve aí bastantes situações em termos de logística, do pessoal estar vindo conhecer o nosso município. Tinha muitas pessoas ainda que não tinham vindo, não conheciam a nossa quadra, recebemos bastantes elogios aí do nosso ginásio. Enfim, é uma movimentação muito grande do município. Para a gente é gratificante, praticamente pós pandemia, vamos dizer assim, a gente conseguir fazer um evento grande desse. Mostra a nossa credibilidade, o nosso trabalho e graças a Deus o público tem ido ao ginásio, tem prestigiado e está sendo um sucesso. E com certeza na final a gente vai fazer um grande evento também, um encerramento à altura da Copa.